Fica junto aqui comigo e eu fico amado Quando o teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você me estivar de dó E fica amor, por favor, me esposo Fica junto aqui comigo e eu fico amado Quando o teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você me estivar de dó Podem bailar em graça só do seu corpo Onde vais ter você aqui no fio E te pegar e se abraçar em cheiro de Deus Só não é bom quando você me estivar de dó Vamos agora! Fica amor, por favor, me esposo Fica junto aqui comigo e eu fico amado Pois o teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você me estivar de dó Vamos agora! Fica amor, por favor, me esposo Fica junto aqui comigo e eu fico amado Pois o teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você me atrai Só não é bom quando você me estivar de dó Bora! Fica amor, por favor Fica amor, para a vida Música Onde vai ser você, amor, e ovo? Se pegar e abraçar, me ser um beijo Só não tem ponto, vou ter que ir embora Pois nem batalha, nem dança, só me ser um beijo Onde vai ser você, amor, e ovo? Se pegar e abraçar, me ser um beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Viva, viva, viva Viva, viva